Fala aí pessoal do canal da Genial, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu sou analista da Genial Analyze, a nossa área de research aqui dentro, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Walt Disney, uma empresa super interessante, uma grande empresa do setor de entretenimento. Muita gente ficou perguntando, então a gente está trazendo esse vídeo para tirar um pouco de dúvida, e eu já queria adiantar que aqui na descrição você encontra o nosso relatório completo com todas as informações. Basicamente, Disney foi fundada em 1923, é uma empresa bastante antiga já, e ela atua em três grandes pilares. O primeiro, que basicamente é o pilar que todo mundo conhece, são os parques, as experiências e os produtos, dizem. É aqui, basicamente, onde a empresa vai trazer todas aquelas ideias de histórias, de personagens, e vai transformar isso numa experiência viva. Então, por exemplo, você vai no parque, você tem uma atração de determinada série, determinado personagem ou determinado filme. Assim você também tem essa toda experiência e os produtos que você acaba comprando e levando para casa. Tem um segundo pilar que se tornou bastante interessante, especialmente agora na pandemia, que é esse pilar de mídia e entretenimento. É aqui onde a gente tem a Disney+, que foi o novo serviço de streaming lançado pela Disney, e que já é um sucesso, não só no Brasil, mas também fora dele. E esse terceiro pilar aqui, que basicamente, assim, as pessoas não conhecem muito, mas ele é super interessante e faz parte relevante também da receita, que é a parte de produção de conteúdo, e aqui é onde a gente tem os estúdios para fazer as animações, para fazer os teatros, que você vê, por exemplo, na Broadway, é tudo esse pilar aqui de produção de conteúdo. A Disney, a gente sempre costuma falar aqui dentro, ela é uma empresa de um grupo seleto, que quando a gente olha o mercado inteiro, ela é um seleto grupo, que a gente chama de gigantes que ainda crescem. Por quê? Porque apesar de já ser uma empresa muito antiga, que já é muito grande, então já tem uma relevância grande, a gente ainda percebe uma avenida de crescimento, ou seja, fazer com que essa empresa consiga crescer ao longo dos próximos tempos de uma forma muito positiva. Então a gente acredita que ela vai crescer, mas ela já é muito grande. O próprio Warren Buffett, eu coloquei aqui embaixo essa frase, ele falava num vídeo, na verdade não foi ele que falou, né? Foi o autor que citou, que ele falava assim, invista em grandes empresas hoje, mas que empresas que consigam, pelos próximos 10 ou 15 anos, ou 20 anos, continuarem grandes. Então isso que é interessante, pelo menos aqui na nossa visão, quando você investe para o longo prazo, conseguir trazer uma grande empresa, que ela continua gerando valor ao longo dos próximos anos. Para você entender um pouquinho das vantagens competitivas de Disney, a primeira delas, que eu acho que é a mais importante, o rol de personagens. Então é aqui onde a Disney vai explorar toda a monetização ao redor dessas histórias, ao redor desses personagens. Quando a gente volta aqui, por exemplo, nesses pilares, você perceba, vai, vamos pegar um exemplo. A Disney começa a trabalhar Star Wars nos parques, nos produtos, nas mídias digitais, no Disney+, criando séries, e na produção de conteúdo, obviamente. Então perceba que essa é a grande vantagem. Diferente dos concorrentes, outros serviços de streaming, por exemplo, ou outras empresas, eles não têm o grande rol de personagens como tem a Disney. Outro ponto, aquisições importantes. E aqui eu quero tirar e trazer para vocês uma informação super legal. Isso, essas aquisições vão garantir a continuidade da geração de valor da empresa ao longo do tempo. Por exemplo, quando a Disney fez a aquisição da Marvel e do Star Wars, isso é um universo gigantesco que fez muito sucesso no passado, continua fazendo no presente, e a gente acredita que vai continuar fazendo no futuro também. Esse é um ponto importante. Diversificação de produtos e serviços. Então, por exemplo, você tem os parques, você tem as experiências, tem os produtos físicos, mas ao mesmo tempo você tem a série, você tem os filmes. Isso faz com que a empresa diversifique, mitigue o risco. Então, por exemplo, uma pandemia, quando os parques fecham, a mídia digital cresce. O pessoal fica em casa e começa a assistir isso daqui. Então, isso é interessante, é mais uma forma da empresa diversificar e você, como investidor, correr menos risco quando você investe nessa empresa. Aqui a gente fez um resumo, basicamente, da recomendação de mercado, de outras casas de análise também, a respeito de Disney. Perceba, 20% das recomendações são de manter, ou seja, nem compra, nem venda. 80% são recomendações de compra, ou seja, outros analistas também acreditam que a empresa continua gerando valor para a gente no longo prazo. Isso é bom. E 0% das recomendações são de venda, ou seja, ninguém acredita que o preço de Disney esteja esticado. Pelo contrário, muita gente acredita ainda que tem muito a andar. Se você gostou dessas informações, não se esqueça de passar aqui na descrição e acessar o nosso relatório na íntegra. Lá você vai ter todas as informações da empresa, muito mais completas para você tomar a sua decisão de investimento. E não se esqueça, você pode comprar a Disney pela BDR aqui na Genial. Abra sua conta, é totalmente de graça. Valeu! E aí E aí E aí E aí